olá pessoal boa tarde boa tarde pessoal pessoal a minha esquerda aqui ó Avenida Dom João Nero tá vendo vamos pegar ela agora vou filmar ela para vocês agora até Avenida Marechal Tito tá em Paulista tá vendo mostrar aqui para vocês aí tá bom pessoal fiz o vídeo aí tá bom vamos para o vídeo tá bom até daqui a pouco voltamos já E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.